Olá, você que nos acompanha, muito obrigado. Antes de mais nada por seguir aqui o HO. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um comentário sobre a tal guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E aí a ideia é traçar para vocês o que é isso. É basicamente protecionismo. Já vou te mostrar, inclusive com gráficos e alguns produtos. Antes, deixe sua curtida, se inscreve no canal e se você quiser mesmo, dá uma olhada no Seja Membro. Tem o Clube do HO, tem uma série de coisas importantes ali, não esquece. De deixar curtida ajuda demais o nosso trabalho. O que é essa guerra? O que é essa disputa comercial? A ideia é a seguinte. Não é de hoje que há um déficit comercial entre os Estados Unidos e a China. Os dois são as duas grandes potências econômicas mundiais, são grandes parceiros, mas também concorrem em alguns setores. E no frigir dos ovos, como se dizia antigamente, no fim da conta, os Estados Unidos perdem. Eles vendem para a China menos do que a China vende para eles. Então eles gastam com a China mais do que eles ganham. No fundo é o que se chama, talvez pelo termo que você conhece aí, balança comercial desfavorável ou déficit. Isso não é de hoje. O próprio governo Obama já tinha detectado isso. Se você pegar o discurso de posse do Obama do segundo mandato, ele fala claramente da necessidade de focar na China. Mas o Trump resolveu encarar isso de frente. E aí a gente vai dar uma olhada num gráfico aqui rapidinho. Lembrando que esse gráfico vai só até o meio de 2018. Veja o tamanho do déficit em bilhões de dólares entre a parte azul, que é o que os Estados Unidos vendem para a China, e o vermelho, que é o que a China vende para os Estados Unidos. Então esse é o déficit geral na relação entre os dois. Neste outro gráfico, você vê algumas porcentagens e valores em produtos específicos, eletroeletrônicos, maquinário, roupa, produto industrial. Então, no geral, os Estados Unidos perdem no comércio com a China, especificamente com a China. No todo do comércio americano eles não perdem, senão eles não seriam a primeira economia mundial. O Trump resolveu taxar o produto chinês. Isso é o chamado protecionismo. Se você não lembra da definição, é muito simples. Suponha que eu tenho, por exemplo, porque esse é um exemplo bem próximo da realidade, filtro de óleo, autopeças. Um filtro de óleo para carros fabricado na China, e fabricado tão barato na China, seja por qualidade, seja pela questão de custo de mão de obra, seja pelo que for, que ele entra muito barato nos Estados Unidos. De repente ele entra abaixo do filtro de óleo americano. Mercado. As pessoas vão comprar o mais barato. As empresas vão preferir cortar o gasto e comprar o produto mais barato. E nisso, um produto estrangeiro entra no mercado americano e prejudica uma marca americana. Pode levá-la até a falência. O que é o protecionismo? Eu vou criar um imposto sobre esse filtro chinês. De forma que o preço dele, quando entra no meu país, sobe. E o meu produto, que não paga esse imposto, fica ou abaixo, ou emparelhado, ou ainda que fique um pouco acima. Diminui essa distância a um ponto em que, de repente, vale a pena comprar o produto nacional. Qual é a grande diferença? O produto nacional gera emprego no próprio país e não fora. Olhando assim, é óbvio. Daí você pensa, poxa, por que todo mundo não faz isso? No fundo, muitos países fazem. Mas aí vem o outro lado. Você também vende para a China. E a China vai taxar o seu produto também. Ah, mas aí os Estados Unidos se deram bem. Eles vendem menos para a China do que a China vende para eles. Perfeito. Mas se essa guerra começa a se acelerar, isso pode, na verdade, diminuir as exportações dos dois. O Trump tem dois objetivos. Primeiro, garantir empregos para os americanos. Segundo, reduzir o crescimento chinês. A China vem crescendo, ela já é a segunda potência, pode um dia chegar à primeira potência. O objetivo de fazer com que aumentem os empregos nos Estados Unidos pode funcionar. Parar o crescimento chinês depende. Dá uma olhada no outro vídeo aqui chamado Nova Rota da Seda. A economia é muito complexa. A China, de repente, consegue compensar isso de outros lados. A dúvida sobre as guerras comerciais é se elas, de fato, chegam onde elas querem chegar. Primeiro, porque o mercado americano é mais rico que o chinês. Apesar da população ser menor, sempre vai ter mais poder de compra nos Estados Unidos do que na China, pelo menos pelos próximos anos. Então, é meio natural que os Estados Unidos comprem mais da China do que o contrário. Tem que ver se isso é possível de ser revertido. Economia tem um pouco de previsão de futuro, tá gente? De pensar cenários. Nada é 100% garantido. Mas, em grande parte, qual é a preocupação? Isso impacta o resto do mundo. Gera instabilidade nos mercados. Gera desconfiança. E, se os dois, por acaso, reduzirem o seu crescimento, como um é muito importante para o outro, se os dois começam a vender menos, eles compram menos matéria-prima. Isso afeta o mundo inteiro. Vamos para um raciocínio rápido. Economia funciona em cascata. Se a China cresce menos, ela adapta a sua produção para um crescimento menor. Só para dar um exemplo bem didático. Menos produção, menos compra de matéria-prima. De repente, essa matéria-prima vem do Brasil. E, no Brasil, a gente tem uma redução, um esfriamento econômico, porque houve uma redução da venda para a China. Pensa nisso em escala global. Pode esfriar a economia do mundo inteiro. Por enquanto, é o que a gente tem para trabalhar. Guerra comercial é protecionismo. Um lado taxa o outro na tentativa de proteger a sua própria economia. Pode dar resultado, mas pode também ter como resultado um esfriamento geral da economia, sem que se atinja aquele objetivo inicial de equilibrar mais a balança ou reduzir o crescimento do outro. Obrigado por acompanhar o Dani News. Nos vemos no próximo vídeo.